Agora a gente fala de eleições 2018, mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar no próximo domingo. E com o envelhecimento da população, os idosos terão participação expressiva este ano. Ainda faltam alguns dias para as eleições. Mas seu Edgar, de 79 anos, já está com o título e as roupas separadas para domingo. É que para ele a ocasião exige esse cuidado. A gente apresentar num lugar ali depende de uma coisa de muita responsabilidade, onde a gente tem aquela ansiedade de votar e tudo. E lá também a gente tem que ir, né? A gente tem mais ou menos melhor. Poder votar é uma das maiores alegrias do seu Edgar, que sabe a importância do voto dele, independente da idade. Eu sou fã da minha parte. Tenho orgulho de ser brasileiro, né? Então, eu acho que um voto a mais e um voto a menos faz diferença, né? Este ano, as eleições serão facultativas para quase 13 milhões e meio de eleitores, que incluem jovens de 16 e 17 anos, idosos acima dos 70 anos. E uma dessas faixas etárias pode interferir no fim das contas. O número de eleitores acima dos 70 anos de idade que não são obrigados a votar nessas eleições teve um aumento em comparação com 2014, faixa etária que é capaz de fazer a diferença nas eleições. Se todos os idosos participarem do próximo domingo, primeiro e segundo turno dessas eleições, a terceira idade tem como também definir o perfil dos novos administradores públicos deste país. Em tempos de extremismos e ânimos políticos exaltados, obrigar-se a votar, mesmo quando o voto não é obrigatório, se torna um exemplo de cidadania, consciente das consequências que uma omissão pode ter pelos próximos quatro anos. Uma vez que ele não participa do processo eleitoral, ele está dizendo que aceita aquele que vencer. Por isso, deixar de votar não está nos planos do seu Edgar. Quando eu estiver aguentando andar para ir lá, apresentar lá, eu estou votando. Obrigado.